E hoje eu convidei uma amiga super especial, que é a MC Dudinha. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo tranquilo, Mônica. E contigo? Tudo bem também. Guria, olha só, te mandei aquela mensagem, porque na verdade, eu tô pra te fazer um desafio. Hoje a gente vai provar que a gente é boa de roda. Não tem essa história aí de que mulher não dirige bem. Com a gente, não. Vamos dirigir, vamos fazer certinho, vamos ouvir as recomendações certinhas e vamos arrasar. Vamos, com certeza. Vamos? Vamos, vamos arrasar. Tá com medo ou não? Não, vamos meter o pé no acelerador e... Ela é chapa quente, é das minhas. Vamos lá, Dudinha, vem, vem, vem. Mas antes da gente partir pra essa baita aventura, é claro que nós temos que receber as instruções do Rodrigo. Tudo bem contigo? Tudo certo. Primeiramente, o pessoal, antes de ir pra pista, né, eles têm que passar pelo briefing aqui, de segurança, né. Nesse briefing, a gente passa todas as instruções da pista, o equipamento de segurança que vai usar, as regras que a gente tem, né, de segurança, sinalização, que ela é toda eletrônica, desde a cronometragem até as luzes de segurança. E qualquer pessoa pode andar de kart, pode acelerar, pode andar na pista? Sim. A altura mínima que a gente recomenda, né, é 1,50m pra poder alcançar no freio. O problema aqui não é acelerar, é parar, né, porque é bem rápido o kart. E os menores de 18 anos têm que ser autorizados pelos pais. Chega a que velocidade um kart aqui? Em torno de 70km por hora. Tudo isso? Tudo isso, é no final da reta, mas depende de cada piloto também, né, tem que acelerar bastante pra chegar nessa velocidade. Bom, precisa de carteira de habilitação? Não precisa de carteira de habilitação, e aqui também a vantagem é que não tem multa, não tem pardal, e quanto mais acelerar, é melhor. Olha! Claro que eu não vim sozinha, eu trouxe uma amiga comigo, amiga, sua louca, me diz. E aí, Dudinha, tá preparada? Tô preparada, mas... Já vou logo avisando, Mônica, que eu não dirijo, e se eu bater nos postes, eu não me responsabilizo. Partiu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E tá chegando a hora da gente andar de kart, amiga, e aí? Tá com ansiedade, tá com coração a mil? Coraçãozinho um pouquinho acelerado, e eu já tô acelerada no geral, mas vamos lá, vamos ver o que vai dar. Tu já andou de kart ou não? Não, minha primeira experiência, andou de kart. Primeira vez! Primeira vez, tu também é a primeira vez? Primeira vez também. Ai, que linda! Tamo juntas, então. Como é a nossa primeira vez, eu acho que eu vou chamar o Rodrigo pra nos dar alguma dica, tá? Rodrigo, vem cá! No início, tá? Vocês vão, aos pouquinhos, vão sentindo a sensibilidade do acelerador, do freio, e aos pouquinhos vocês vão aumentando a velocidade, tá? A gente vai colocar um piloto pra ir na frente de vocês, pra mostrar o traçado, e conforme vocês forem sentindo confiança, vão aumentando aos poucos a velocidade. Vocês vão gostar, é bem legal, tá? Vocês vão colocar o cinto de segurança, é super seguro, tá? E podem acelerar de verdade. Tá, e é só acelerar e frear, não tem mais nada? Não, é bem simples, acelera. Não tem pisca? Não tem pisca, não tem marcha. Para brisa, vidro, tem nada. Acelera e freia. Vamos lá, Dudinha! Vamos lá, então! Foi, partiu! É nóis! É nóis! Acabou a nossa Corrida maluca Ai meu Deus, olha Dudinha, me conta O que tu achou? Adrenalina total, achei muito da hora Muito legal mesmo Acelerou? Acelerei, né? Tava no teu ritmo ali Foi da hora Adorei mesmo, uma baita experiência Bom, eu também, a primeira vez que eu tô andando Assim, ó Ah, me joguei, amiga, acelerei Real, oficial, já que a gente tava com todos os equipamentos de proteção Adorei Agora me diz uma coisa, tu vai trazer o boy aqui pra correr, as amigas? O boy eu vou ficar devendo por enquanto Mas as amigas com certeza eu vou estar trazendo aqui Vou chamar as amigas e vim correr de kart aqui E aí 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 E aí